Música Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Espero que vocês gostem do vídeo Quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui E ativar as notificações pra receber os vídeos novos Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram Que é onde eu sempre interajo mais Não esqueçam de ir conhecer o blog É brunavirginia.com, mas eu vou deixar o link aqui no box de informações Ah, e no final do vídeo vai ter beijo pras leitoras que pediram Então aguenta o coraçãozinho aí até o final do vídeo E vamos às comprinhas, então tem... Não é tanta coisa assim, mas temos roupas, temos calçados Entre outras coisinhas assim Que a gente acaba comprando por aí Eu vou começar pelas comprinhas da Armazém Pink Pode ser que algumas de vocês já tenham ouvido falar É um site que tem calçados super estilosos e lindos E eles estavam com um precinho assim bom Em janeiro E aí eu resolvi comprar duas... Dois calçados que eu tava assim louca, 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 louca Pra comprar E vou começar por um calçado Na verdade muitas dessas comprinhas que eu vou mostrar Quem acompanha o blog Ou até mesmo em alguns vídeos aqui no canal Já vai ter visto, né? Porque eu não me aguento Sou dessas que compra e fica louca pra usar Mas eu vou começar por um tênis maravilhoso Que é esse tênis azul Lindo e maravilhoso Eu tava louca por um tênis azul assim E eles são tão... Ele é tão lindo e tão confortável Ele é de couro E ele tava por R$99,00 Esse site tem frete também Mas eu vou falar mais sobre isso, né? Daqui a pouquinho Sendo que ele seria bem mais caro Até por ser de corinho, né? Ele seria mais caro Não que seja exatamente barato R$99,00, né? Eu tô quase sempre usando ele agora Porque eu tô apaixonada por ele Eu amo azul E esse tênis é maravilhoso Já tem looks com ele lá no blog Tem até um vídeo aqui no canal O vídeo de make, cabelo e look Para o verão Eu usei esse tênis aqui A próxima comprinha que também é de lá É uma sandália linda e maravilhosa Que já apareceu no... No look que eu liberei lá no blog essa semana Que é essa sandália nude E ela é de camurça, veludo Assim, sabe? Bem gostosinho E é linda, linda E ela tava por R$49,90 Se eu não me engano Eu não consegui achar a nota Pra convenir Mas era R$49,90 Então tinha R$30,00 de frete no site Eu... R$30,00 é carinho, né? Pra frete Mas como eu tava querendo muito Esses dois calçados Eu acabei pegando mesmo assim Mas eu tive uma surpresa Porque eles mandaram Esse copo pink lindo e maravilhoso De brinde Na verdade é desconto do valor do frete, né? Mas eu amei, 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 amei Aliás Eu sou uma pessoa que raramente sente sede Então eu não me lembro de tomar água Mas depois desse copo pink maravilhoso Eu sempre tomo água E se eu tiver com ele Se eu tiver tipo na frente do notebook Com ele Eu vou ficar tomando água Enquanto se tem água Eu vou estar tomando água Então eles conseguiram fazer um milagre Eu estou bebendo água Graças a esse copo pink maravilhoso Então foram essas as comprinhas Da Armazém Pink Agora vamos para as comprinhas da C&A Em um vídeo de um ano atrás Mais ou menos aqui no canal Eu falei que um dos meus sonhos E uma das minhas vontades Era de comprar alguma roupa na Renner, né? E daí um ano atrás Eu consegui Consegui realizar esse sonho De ter roupas da Renner E outra marca que eu tinha tipo Um sonho assim De ter roupa Era da C&A Porque como eu moro em cidade pequena, né? Então a gente não tem muito acesso A essas marcas Que em cidades grandes Tem tipo um monte de loja por aí Então eu tinha esse sonho Pra começar as roupas da C&A Adivinha qual é a primeira blusa? É essa aqui Porque eu não me aguento Eu começo a usar as roupas Deixa eu fazer assim Pra mostrar Ela é Ela é daquelas ombro a ombro Sabe? Ciganinha Então tu pode usar ela assim Deixa eu esconder a fitinha Dá pra usar ela assim Daí Mais caidinha Ou dá pra usar ela assim Mais pra cima também Que nem eu tava usando Eu acho lindo dos dois jeitos E eu acho muito divertido Poder usar de duas maneiras A blusa Então eu tô apaixonada por ela Ela é cropped Toda estampada E a manga dela assim É mais soltinha assim E tem tipo um babadinho aqui Eu amei ela Fiquei apaixonada Inclusive eu acho que ela combina super com o meu cabelo novo Ah, aliás Eu esqueci de falar Mas eu comprei na C&A No site da C&A Eles estavam comemorando o aniversário do site Então tava Compre duas peças e leve quatro Se eu não me engano é isso É Compre duas e leve quatro Então Nossa Valeu super a pena Foram quatro peças que eu peguei E dividindo o valor que elas deram Ficou tipo nem 30 reais cada peça Então valeu super super a pena Por isso também que eu comprei Porque senão não ia ter comprado Então essa blusa aqui Essa blusa foi 49,99 50 reais Cada uma dessas três blusas que eu vou mostrar Incluindo essa Seriam 50 reais Mas aí duas delas Foram descontadas do valor Bom, depois eu falo o valor que deu Todas as peças juntas Pra não ficar confuso A segunda blusa É essa aqui Que eu apareci usando no último vídeo Não, não foi no último vídeo No penúltimo vídeo Eu tava usando ela Ela é de manga curta Tá escrito please E duas letras dela tem Tem Pa e T O P e o E E dois E's ali tem Pa e T Não sei se dá pra ver E elas tem um tecido bem confortável Ela é assim Atrás é lisa E essa parte de baixo A parte de trás É um pouquinho mais comprida E ela é meio abertinha aqui Um pedaço da lateral Então dá pra puxar ela aqui no cantinho E fazer um nozinho Se preferir Eu adoro fazer isso com as camisetas Então Próxima blusa É tipo assim Um amor Uma paixão Um Todas eu gostei Mas essa daqui É diferente Gente Essa daqui É daquelas tendências Assim ó Da vida Ela é abertinha aqui Tem tipo um decote E daí tem como se fosse Uma choker Aqui no pescoço Ela é assim Meia manga Acho que é meia manga Ela é linda Ela tem tipo Ela é um tom de laranja Mas pra quase marrom Assim Tipo É um laranja escuro Assim Bem escurinho E eu amei essa blusa Eu tô louca pra usar Ainda não usei Mas tô louca pra usar Provavelmente no próximo vídeo Eu vou estar usando ela Não se assustem Não se assustem Não estranhem E comprei uma calça Eu queria uma calça Sabe aquelas assim Que são super confortáveis Ela fica exatamente Como tu quer No meu caso Eu queria que ela ficasse justa Mas é de cintura alta E ao mesmo tempo É confortável Eu queria uma calça assim Daquelas tu tem vontade De sair usando todo dia De tão confortável que é E eu consegui uma calça assim lá Ela é azul clara Nem tão clara né No meio ela é mais clarinha Ao redor é um pouquinho mais escura Ela é uma calça cigarrete A diferença dela pra skinny É que Ela tende a ser A não sobrar tanto Aqui embaixo Sabe Que geralmente As skins Fica muita calça Amontoada Aqui no tornozelo Sabe Sobra muito Essa daqui Sobra pouca coisa Ela é assim Bem bonita E super confortável Super confortável Tô usando muito Já apareceu no último book Lá no blog também Então foi isso da C&A E o valor que teria dado De todas as quatro peças Seria R$229,96 Mas como tinha Então 50% de desconto Eu comprei duas Leve quatro Ficou R$114,98 Valeu super a pena Agora vamos pra umas outras comprinhas Assim Que são meio de farmácia Meio não São de farmácia Elas coisinhas Que a gente vai pegando Assim Pra ir De repente Eu comprei Shampoo a seco Que é Da Aspa Cosmetics Tá escrito Necessaire Aqui Mystic Animal Enfim Ele tava na promoção Ele seria R$24,50 E ele saiu por R$17,00 Ele tem um cheirinho Bem bom É bem diferente Assim Mas é bom o cheiro dele Ele é ótimo Ele funciona melhor Do que o que eu usava Anteriormente É da marca Nicky Vick Não lembro se eu Cheguei a mostrar Aqui Acho até que gostei Eu tava louca Por aqueles strass De colocar na unha E aí eu fui na farmácia Atrás disso Comprei dois Comprei esse potinho Que vem um monte Que é da Artbeaut Esse daqui vem um monte Vem florzinha Vem retângulo Quadrado Mas não vem bolinha Sabe? Bolinha Tipo Um strass redondinho É quase o que mais Vai usar, né? Aí eu comprei Um outro separado Que vem bem menos Por sinal, né? E que é da Kiss New York Que foi R$5,25 Claro, comparando os dois Esse daqui é muito caro, né? Mas como eu tava Querendo muito isso Então, né? Agora eu não paro de usar, né? Faz três semanas Que eu comprei E cada semana Eu tô com esses strass Diferente, né? Esse aqui é o da Artbeaut Não sei se dá pra ver Os desenhos Mas são vários, ó Várias corzinhas Tô usando Um deles na minha onda E esses daqui São os da Kiss New York Que é o strass redondinho Tem várias cores Uh, foram essas comprinhas Então não é muita coisa Assim Mas achei legal mostrar Tava louca pra mostrar Essas roupas Os calçados Sou um ser empolgado Com essas coisas Então eu tava louca pra mostrar Algumas leitoras Pediram pra mim Mandar beijinhos E fazia tempo Que eu não gravava vídeo Mandando Então Vamos lá Beijo pra Maria Eduarda Ela mandou mensagens Lá na fanpage Obrigada pelo carinho, linda Obrigada por sempre acompanhar aqui Um beijo pra vocês Beijo pra Fernanda Silva Que também tá sempre por aqui Beijo pra Maria Eduarda Essa é outra Maria Eduarda Obrigada por acompanhar o canal também, linda Um beijo pra vocês Um beijo pra Bia TV Que também comentou no último vídeo Beijo, linda Obrigada por acompanhar aqui Beijo pra Jéssica Que também é uma fofa Tá sempre por aqui Sempre conferindo os vídeos novos Façam que nem elas E um beijo pra Sarah É uma linda Que tá sempre acompanhando aqui o canal Obrigada a todas vocês Que estão sempre aqui Esperando os vídeos novos Sempre acompanhando Comentando Mandando mensagens Obrigada pelo carinho E esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Visitem o blog Pra conferir outros posts Conferir meus looks Com essas roupas maravilhosas Com esses calçados E até o próximo vídeo Tchau Tchau